Sonha que sonha, joga jogador Vai acreditar, você tem valor E vai na fé do nosso senhor Sonha que sonha, joga jogador Vai acreditar, você tem valor E vai na fé do nosso senhor Sei que nessa casa deve tá difícil Reladeira vazia, nada pra comer Sei que você suportou vários riscos Mas Deus nunca se esqueça de você Acredita no teu sonho, moleque tá tristando Deixou a bola de perto, não se joga não Não se joga não, não se joga não Sua mãezinha tá orando pra você não ir pro tempo Mas se for que mande um anjo pra tirar da escuridão Da escuridão, da escuridão Sonha que sonha, sonha jogador Vai acreditar, você tem valor E vai na fé do nosso senhor A verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho Mesmo que alguém diga que é impossível Lembre-se você é herdeiro do pai, do Jesus Cristo Dono do ouro, da prática do infinitor Você pode tudo, se desprenda Ele vai a luta Quem não arrisca não desfruta Quem não arrisca não desfruta Se acredita que é capaz, não ligue pra opinião Passa a sua e guia os seus pensamentos Pensamento de campeão Sonha que sonha, joga jogador Vai acreditar, você tem valor E vai na fé do nosso senhor Sonha que sonha, joga jogador Vai acreditar, você tem valor E vai na fé do nosso senhor Sei que nessa casa deve tá difícil Miladeira vazia, nada pra comer Sei que você suportou vários riscos Não é Deus, nunca se esqueça de você Você tem que entender Que quando você entrega a sua vida pra Deus As contas podem não sair como você desejou Porque é Deus que sabe qual é o seu melhor Sonha que sonha, sonha jogador Vai acreditar, você tem valor E vai na fé do nosso senhor E vai na fé, nada pra comer Émilito